Tudo bem, pessoal? Falei na live do Farido ontem no YouTube que Jorge Sampaoli provavelmente vai treinar o Santos em 2025. O Santos ontem perdeu no Campeonato Brasileiro da Série B, o Carilli lá tá pra cair, enfim. Mas isso é problema do Santos. Mas Sampaoli em 2019 indicou Soteudo para o Santos. Sampaoli, informei também, telefonou pra Soteudo e conversou com o nosso jogador. O Soteudo quer ficar no Grêmio, o Grêmio quer ficar com o Soteudo. É alto o valor da compra em definitivo. O Grêmio vai tentar com o presidente Alberto Guerra baixar o valor ou colocar jogadores. O Santos queria Cristaldo e Gustavo Martins. O Grêmio disse não. O Grêmio ofereceu o Adriel, o Grêmio ofereceu o zagueiro Natan, o Grêmio ofereceu Natan Pescador e Duque Eiroz poderia entrar também num reempréstimo. O Grêmio precisa contratar Soteudo. Tá bom, pessoal?